Fala aí meus queridos, é o seguinte, estamos aí para mais um rolêzinho de bike, estou indo lá hoje para Campo Bom, eu vim aqui para a BR116 para pegar carona com os moleques, já já estão vindo de van aí, lembrando que se você gostar, curtir muito, deixa seu like, se inscreve no canal se você for novo, hoje é domingo, dia de rolê, os moleques da Compact vai vir aí, vamos dar uma carona, beleza, e eu vou lá agora que eu vou ajudar eles também a filmar uma parada no canal deles, então se vocês não conhecem também eu vou deixar aí na descrição, os caras são meus amigos, são brotes, então dá uma passada lá e se inscreve no canal, também, se você curte BMX, essas paradas, os caras estão lá fazendo vídeos sempre também, e mãe, espero que vocês gostem dessa nova fase do canal, é só um vlogzinho de vez em quando, uma gameplay de vez em quando, continua fazendo meu trabalho aí, que é edição de vídeos para as paradas, e mostrando um pouco da minha vida para vocês aqui no YouTube, então chega de enrolação, bora lá, vou esperar os moleques aqui, está vendo os filhos da mãe com a palavra? Vamos lá, não dá para ver não, bora pegar eles. Qual é, mané? É, mano. Ih, que que louco? É, carota. Caraca, que louco, hein, mãe. É, ferrou, bora. Quietinho. É, ajuda, ajuda, ajuda. Pô, vai caber o aí, mané? Sai daí, Felipe. Sai daí, Felipe. Cara, tem que botar a virada aqui, velho. Vai caber assim, pô. Vai por cima, bora rápido. Aí, fechei. E aí, como é que vocês estão? Aí, eu acho que chegamos então para o ponto. Estou aqui com o Felipão. É nóis, daqui a pouco a gente vai voltar para a pista, vamos treinar umas tricas maneiras lá. Tem um corremãozinho no mercado ali, a gente vai mandar uma truque na volta. Tem que ser rápido. Que era para comprar uma farmácia, era remédio para não ganhar bebê. E... Algumas, essas coisas de mulher, tá? Agora o Felipe vai mandar aquele gratis. Arrou! Mas valeu, valeu. Poder botar de novo que dei segurança naquela porra. Isso é vandalismo. Aí, mano, tá ventando, mas foda-se. Vamos na pichinha ali, ó. É, me empresta a chave da van de mim. Vamos botar isso lá. Tava com o John. Tá aí, mano, usar compact móvel. Vou pegar minha bolsa que tá aqui. Deixei aqui que é seguro. Aí, galera, estamos aí na pichinha. Vou jogar um game com os moleques agora. Vou convocar todo mundo aqui. Vambora ver quem é macho nessa porra. Esse cara tá fazendo a filmagem ali da compact. O link tá na descrição aí, só lembrando, beleza? Bora! O que é, cara? Game? O que é, cara? Eu tô muito puto, não consigo acercar a porra nenhuma. Vamos jogar essa porra. Ó, mas não é para peça nenhuma, não. Pois, pois. É o game? Vamos dar. Vamos dar meu game! Fizerem um. Primeiro. Segundo. Eu sou o último. O que tu vai mandar? Double. Pegue isso, cara. Ah, já tomou um B de cara assim? Caraca, o maluco vai dar bem em todo mundo, é isso? Todo mundo com um B, menino seu! Sweet Bar nessa jogadinha na teta. Sweet Bar na teta, guys. Esse aí é menor. Caralho! Ele manda, mano! Nossa! Agora eu estou com um B. Eu vou fazer. Vou fazer esse representar bar. Felipe, errou. Agora sou eu que puxo. Tá todo mundo apelando, né, velho? Vou mandar um dançante teu hipo ali na teta, mano. Aqui, ó. Aqui, ó. Não atrapalha o cara, velho. Vai, vai. Vai, tu vai mandar essa porra. Só passar no meio, né? Quem mandou mandar bar suíte? Viu? Porra! Caralho! Não vai mandar o caralho nessa merda? Não vai mandar. Não vai mandar. Não vai mandar. Não vai mandar. Meu Deus! Digo eu. Não sei mandar o trip de aéreo. Vou dar o Fibon no caixote. Descer de Smith. Que cagão, mano! Foi mó cagada, velho. Admite. Foi cagada, foi cagada. Eu sei que foi cagada. Aí, Felipe. Demais. Que bosta. Ai, tu consegue, pô? É que eu não tô com vontade de... Sim. Você mandou bonitão aqui. Tu vai acertar, taca pra acertar. Precisa acertar. Tem um bagulho muito fudido aqui, né? Não vai acertar, né? Sim, sim. Vai lá, vai lá, vai lá. Abriu? Aí é ruim. Ó, o Felipe vai dar um teu IPA aqui de drop. Eu vou mandar um... Eu não sei como é que é um 540, mas eu vou mandar um... É um 540 aqui de troca. Filho da puta! Como é que faz isso aí, cara? É um... Isso, garoto! É um... 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 Vou mandar outro aqui. Cara, filha da puta, mandou, velho! Eu vou mandar um 360 varando essa porra aqui. Acho que varou. Varou? Até eu senti o truque, mas não sei se caiu de lado ou se caiu... Não, a gente encolheu, daí pegou. Só a roda de um traço. É nóis, mano. Fim do game. É nóis, cara, ganha essa porra. É nóis. Já mandou essa porra, já? Vou mandar um 360. Então vai lá, vai lá. Vai mandar um 360 para fechar o vídeo. Só não mandando game porque foi humilde, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.